O Blogsport virtual entrevista agora a Mari, a ponta do São Caetano. Você se destaca na equipe pela sua atuação com ponta, é bastante ofensiva. Como é essa sua atuação dentro de quadra? Isso é a base de muito treino e muita persistência. A gente tem um trabalho muito legal com o Mauro, com o Sábio, com a arte física muito forte. A gente está com o time que mais Mari, eu acho que é o nosso time. Então, isso é um resultado de muito trabalho que a gente está fazendo desde o começo da temporada. Não foi fácil hoje enfrentar o Sport. O Sport também lutou muito pelo resultado. Como é que você avalia o jogo hoje, a vitória do São Caetano, aqui em Recife, Pernambuco? Para a gente foi muito importante, porque a gente sabe da dificuldade que é ganhar do Sport aqui dentro. Até o Sábio já perdeu um jogo aqui. Então, a gente sabe que é um time que não dá para brincar, não dá para jogar meia bota, meia administrar, porque é um time que chega com os experientes e a torcida aqui também ajuda muito. Mari, percebemos que o vôlei ainda é restrito no nosso país. Você é um grande exemplo de como o esporte pode trazer mudanças na vida das pessoas. Como você vê a participação da equipe do Sport BMG como a única representante do Norte e Nordeste, da Superliga de Vôlei? Fico muito satisfeita de ver que tem participadores que estão interessados em investir no vôleibol. E o Nordeste é um país que gosta muito de vôlei. Eu vejo como a torcida é receptiva aqui no Nordeste. Acho muito importante ter um representante aqui. Acho que cabeçado deveria ter um time, mas como hoje não é possível, eu fico muito orgulhosa de saber que o esporte está investindo como BMG. Isso é muito importante para o vôlei brasileiro, no geral. Obrigado. 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 Obrigado.